A quantidade de amor é inversamente proporcional à de canções românticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não vai ser um vídeo longo, mas quero simplesmente explorar um pouquinho esse pensamento, que é o seguinte. Quando a gente escuta esta enxurrada de canções românticas, que existem no mundo, que são produzidas todos os dias, e que abundam nas obras de muitos compositores, principalmente na música popular, quando vemos isso tudo, dá uma impressão de que tem muito amor no mundo. Certo? Então, esta é a impressão de que a vida é só amor. Ou que a vida se resume a essa questão também de romantismo, relacionamentos, etc. Certo? Só que, na verdade, a gente pode também pensar o contrário. Ou seja, que isso é apenas algo para nos dar uma impressão de que existe amor. E de que, na verdade, quanto mais canções românticas existem, talvez menos amor existe no mundo. E que talvez tais canções não expressem justamente a existência disso. Mas, justamente, querem, em parte, alimentar determinado sistema que precisa da ilusão romântica para continuar a se perpetuar. E, nesse sentido, então, essas canções são inversamente proporcionais à quantidade efetiva de amor existente no mundo. Ou seja, na verdade, a realidade é que você tem poucos momentos efetivos de amor. Você tem poucas pessoas que se amam efetivamente. E aqui nem precisamos levar para relacionamentos. Pode ser, por exemplo, amigos, amizades. Ou pessoas que ajudam as outras. Certo? Porque, se esse amor fosse tanto assim, onde que ele está estabelecido na realidade, por exemplo, de pessoas que ajudam as outras no seu dia a dia, constantemente, né? Desde pessoas ali que, sei lá, estão passando fome, até pessoas que, ou casais que brigam diariamente. Em todos esses pontos a gente vê, então, que este amor ao ser humano, ele não existe efetivamente. Não nesse nível que está colocado, então, nessa questão das canções românticas. Então, que elas nos passam uma determinada ilusão que tende, então, a ser perpetuada, seja através dos relacionamentos, seja através de uma percepção do mundo nessas outras questões. Que adentram, inclusive, o próprio Estado. Porque, quando a gente pensa que as pessoas hoje, elas são enganadas, acreditando que, sejam políticos, sejam outros agentes estatais, eles querem o seu bem, né? Isso pressupõe o quê? Que há também esse suposto amor, certo? Então, as pessoas agiriam por amor. Então, muitos dos discursos políticos hoje são justamente nesse sentido. Eles pegam as pessoas por esse mesmo lado que as canções românticas. Ou seja, eles pressupõem que, não, eu amo a humanidade, então eu quero ajudar os seres humanos. Só que a ajuda deles, por exemplo, é prendendo todo mundo em casa. É, por exemplo, te cobrando mais imposto. Certo? Então, esse é o amor dos seres humanos. Então, entendem que existe uma contradição nisso? Que, na verdade, os discursos, eles se usam disso para se perpetuar e, portanto, eles necessitam também dessas coisas. Como se fossem amarras. Então, eu concebo um pouco isso, essas canções românticas em diante, como amarras da cultura. Não que elas expressem coisas reais. Mas que elas, digamos que, precisam continuar a existir para que toda essa matrix, entre aspas, ou esse conceito aí, continue a existir. Certo? Então, quando a gente vê a vida, e que os momentos de amor ali, mesmo entre casais, etc., eles são perto da totalidade da vida, há algo diminuto. Não que não exista. Aqui eu nem estou falando que as pessoas não podem se gostar, que não podem se ajudar e daí em diante. Não. Então, eu sou até a favor de que as pessoas realmente se ajudem, né? Se você vê uma pessoa que passa em alguma necessidade, ajude-a. Não são contra essa filantropia privada. Certo? Mas uma coisa é isso. Outra coisa é este emaranhado de amor que não é correspondido pela realidade afetiva. Então, será que, justamente, não são feitas muitas dessas canções, filmes, né? Não são apenas canções, né? Apenas canções para ilustrar, mas é toda uma enxurrada de livros, canções, cinema, e daí em diante, vinculados a isso. De um lado, isso tem uma explicação filosófica. Que é, em parte, aquela que o Schopenhauer deu. Ou seja, que o amor sexual, ele é o centro da vida em função da própria reprodução. Então, como um dos cernes da vida é a própria necessidade de conservação e de reprodução, então, necessariamente, o amor, ele acaba sendo um tema central, digamos assim, das coisas. Porque ele é, digamos que, uma expressão, segundo Schopenhauer, da própria vontade de vida. Ou seja, a vida que quer se perpetuar, perpetuar infinitamente, mesmo sem um sentido efetivo. Ou seja, um modo quase que inconsciente, ela tende a ficar se perpetuando. E, portanto, você precisa dessas questões para amarrar esses cernes aí, que seriam os cernes da vontade de vida. Então, isso é interessante, pensar por esse lado. Não é? Mas, essa cultura romântica, ela ultrapassa esse ponto. Por quê? Porque, quando Schopenhauer fala disso, ele está falando do amor sexual. Ou seja, ele está falando ali do instinto de reprodução. Agora, muito diferente ao amor romântico, do amor sexual, por assim dizer. Certo? Por quê? Porque ele é vinculado a muito mais do que aquilo. Então, é o entregar quase que a vida em sua completude, de um modo amoroso. Não é só a questão sexual e reprodutiva. Certo? Então, isso aí, de algum modo, ultrapassa essa questão de uma certa simplicidade do amor e acaba adentrando em outras questões. E, como eu disse ali o exemplo, vai até a questão política. Então, a gente vê a questão artística, política, etc. Todas construídas com base em certa mitologia do amor, por assim dizer. Cujos resultados, muitas vezes, não são nada favoráveis. Justamente porque, então, se quer conceber uma realidade a partir de uma irrealidade. Ao invés de se julgar a vida efetivamente. Ou seja, que os momentos amorosos, etc. São a minoria na vida. Certo? E, portanto, digamos que a arte, por exemplo, se ela for revelar a realidade, se ela se imparte. Não que ela deva acertar a expressão da realidade. Mas, se ela, então, quiser pelo menos expressar a vida de um modo mais completo. Ela deve se vincular a muitas outras coisas que não é apenas o amor. Certo? Justamente porque os pontos amorosos das relações são pontos mínimos dentro das relações. Todo o restante é composto de outras coisas que não é o amor propriamente. Certo? Até porque essa própria palavra de tão falado, ela se tornou indefinida. Amor. Eu tento trazer várias perspectivas sobre ela. Sobre essa palavra, portanto. Em vários vídeos. Como alguns de vocês já viram aí nos outros vídeos. Então, cada vídeo eu tento trazer uma perspectiva. Hoje, é essa perspectiva aí da relação entre amor, romântico e canções, arte, etc. Mas, já trouxe várias outras perspectivas. Quem não viu, quiser ver também. Vai poder observar isso aí. Ou seja, essa multiplicidade de perspectivas que nos traz essa palavra. Por quê? Justamente porque a palavra é quase que indefinida. De tanto que ela foi usada. Então, para entender bem esse fenômeno, a gente tem que observá-lo segundo várias perspectivas. E uma delas é essa que eu trago. Que não é a única. Mas que trago agora, então. Que é isso. Ou seja, que na verdade, essas questões artísticas, etc. Muitas vezes nos dão uma impressão errada acerca da realidade. Porque todos os dias são enxurradas de artes voltadas a essa questão romântica. Enquanto, na própria vida mesma, você, o que menos tem, são coisas românticas. E é por isso, então, que eu escrevo o título. A quantidade de amor é inversamente proporcional a de canções românticas. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso. Um pequeno vídeo apenas aí. Um adendo, na verdade, a esses outros vídeos. Com essas perspectivas do amor e dessacralização do amor. Mas que julguei interessante justamente para podermos aí pensar mais criticamente nessas questões também das canções românticas, da arte, do cinema e daí em diante. Inclusive, para libertar também a arte, quem sabe aí futuramente, disso. Porque muitas vezes é as próprias pessoas também que demandam isso na arte. Se a arte começa a falar de outras coisas, as pessoas já não se interessam tanto. Mas por que exatamente? Por que tudo tem que ser vinculado a isso? Porque vira uma obsessão, entende? É quase um problema psicológico. Ou seja, tudo tem que ter a questão do amor ali no meio. Não que não possa ter. Pode ter. Mas por que é tratado com tanto valor? Enquanto a vida é muito mais plural, entende? Quando a gente pega, por exemplo, grandes escritores, eles vão tratar do amor. Só que o amor vai estar ali como um pano de fundo para outras coisas, às vezes, muito mais importantes. Certo? Ou pelo menos muitos outros assuntos, né? Mesmo que nós demos uma importância, cada um vai dar uma importância diferente a determinados assuntos, certo? Já que a nossa valoração é em certo aspecto subjetivo. Em todo caso, eles vão explorar uma nuance, ou nuances muito extensas, ou várias nuances da vida, certo? Enquanto quando a gente pega, às vezes, artistas de canções românticas, eles só tratam aquele mesmo tema, aquele mesmo tema. E ficam fazendo isso, e as pessoas acabam apenas demandando aquilo como um processo obsessivo. Certo? Enquanto, então, a arte pode ser libertada disso, principalmente a música e o cinema também, para outros assuntos, que muitas vezes vão trazer muito mais benefício do que simplesmente ficar escutando sempre as mesmas histórias românticas. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é isso. Quem quiser deixar comentários e críticas, estarei à disposição nos comentários aí para respostas futuras. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.